Somos um milhão de inscritos no nosso canal no YouTube e hoje é dia de comemorar. Eu vou ter aqui famosos pra responder perguntas relacionadas a milhão. Por exemplo, se você tivesse um milhão de abelhas atrás de você, o que você faria, hein? Zé, bem-vindo à festa de um milhão da Capricha. Ó, trem bom, ó eu ir de novo, gente, tamo junto. Milhão, milhão bom também é milhão assado, né, aqueles milhão assado de pecuária. Aliás, sabe o que tem aqui hoje? O que? Milkshake de milho verde. Mentira. Você já tomou um? Não, vamos tomar? Vamos, aí tamo junto. Vou pedir um pra nós. Bruna, somos um milhão no YouTube, comemoração dupla. Vim nessa festa pra comemorar junto. Qual é a sensação, hein, milionária? Não, é muito legal porque, é assim, quando você vê o vídeo e vê as pessoas que estão assistindo, é uma coisa. Mas quando você imagina um milhão de pessoas, te acompanhando diariamente, comentando, é como se você tivesse um milhão de amigos. Assim, pouquíssimas pessoas no mundo podem falar que tem um milhão de amigos. Ana Vitória, agora com a gente, eêêêêêêêêê. Comeram? Muito! Estou grande feliz com isso. Juntas? Porque foi muito, sim! Olha só, tô com uma brincadeira aqui. Esse balde tem várias perguntas loucas relacionadas a milhão. Vocês vão tirar uma pergunta e vão responder. Pode ser? Uma para as duas ou... Uma pra cada. Se você tivesse um milhão de gatos dentro da sua casa, o que você faria? Espirrava, né? Se você tivesse que usar um milhão de vezes a mesma roupa, qual seria? Ah, um vestido preto. E na verdade eu uso um milhão de vezes mesmo, gente, é isso que acontece. Vamos ver aqui, vamos chacoalhar. Você tem um milhão de carões pra selfie. Se eu já tenho a mesma cara, não tô brincando. Mas só pode escolher um. Faça o seu carão. Faça o meu carão. Tomara que o meu seja um milhão de reais. Vamos ver. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Abraçar um milhão de pandas ou coçar um milhão de coalas? Eu acho que eu prefiro abraçar um milhão de pandas. Ou de chihuahuas, não sei. Mas vou ficar com os pandas, gente, decidido. Zé, milkshake de milho verde. Vai. Pra você e pra mim. Ai, é bom. Não tem gosto de milho. Aquelas, né? Mas é de milho, tem gosto de milho. É que não parece. Rapaz, é bom, né? Victor, tenta a sorte. Vai. Nossa senhora. Um milhão de girafas pra cuidar ou um milhão de elefantes pra cuidar? Um milhão de girafas, né? Em homenagem, né? A grandeza dos animais, sei lá eu. O que eu vou falar? Ah, o elefante também é grande, vai. É verdade. Eu acho que a sujeira que a girafa faz é menor, né? É, eu acho que é menor. E eu gosto mais de girafa. Me lembra mais as mulheres, assim. Eu gosto de mulheres, sabe? Porque se você chamasse alguém de elefante agora, nesse momento, não ia ser muito bacana. Então ia ser legal, né? Então eu prefiro cuidar da girafa, meu. Ficar um milhão de horas perdido no deserto ou o resto da vida sem internet? O resto da vida sem internet, gente. Sério? Ficar sozinha perdida. Um milhão de horas. Sei lá quanto é isso, mas é muito tempo. Se você tivesse que comer a mesma comida um milhão de vezes, qual seria? Pizza, né, gente? Maravilhosa. Amo pizza, como todo dia, se for preciso. Você tem um milhão de lugares pra se teletransportar agora, mas só pode escolher um. Qual seria? Ah, eu adorei essa. Eu iria pra Tóquio comprar um monte de eletrônicos e um monte de fofurices pra usar na festa de dois milhões do YouTube. Eu tô fazendo uma zoeira com a galera que veio comemorar com a gente hoje. Aqui nesse meu potinho tem várias perguntas loucas de um milhão. Você tem que pegar uma e responder. Pode ser? Tá. Um milhão de dias sem comer chocolate ou sem comer hambúrguer? Nossa, um milhão de dias, cara. Sem comer chocolate. Sem hambúrguer não dá? Não, acho que não. Por enquanto, não. Um crush famoso pra beijar um milhão de vezes. Harry Styles, né, gente? Gente, essa pergunta é bem óbvia. Óbvia, eu preciso beijar um milhão de vezes Harry Styles. Tô feita. Agora a presença mais fofa da nossa festa, mais esperada dessa festa, gente. Quando o canal começou, a pessoa nem existia nesse mundo ainda. E a última vez que eu encontrei com elas, a Sky ainda tava na barriga da Karen. Olha só essa coisa gostosa aqui, dormindo. As pessoas já tão falando contigo assim, que as pessoas acham que é uuuuuh. É. Não, eu tô falando comigo assim, eu me olho no espelho e fico uuuuuh. Aí fala, vai infantilizar a criança. Ah, me deixa. Vamos ver. Escrever um milhão de livros ou um milhão de músicas? Pode ser 500 mil de cada? Oh, que difícil. Ah, eu acho que um milhão de músicas. Mas é legal. Se eu não falasse livro, eu ia falar, pô, sacanagem. Vamos falar de um outro tempo, hein? Fazer um milhão de abdominais seguidos ou comer um milhão de sorvete sem parar? Precisa escolher, gente? Um milhão de sorvete. Troca até por 100 mil, tá? Não precisa nem ser um milhão. Já tô trocando. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aqui. Um milhão de girafas pra cuidar ou um milhão de elefantes pra cuidar? Acho que elefantes, porque aí qualquer coisa, eles são fofinhos, dá pra dormir em cima deles. Se você tivesse que comer a mesma comida um milhão de vezes, qual seria? Chocolate! Óbvio! Se não engordasse, comeria 300 milhões de vezes. Chocolate, com certeza, gente. Conte um conselho que sua mãe te deu um milhão de vezes. Caraca! Você não é todo mundo. Estuda pra ser alguém na vida. Não sai sem casaco, sem guarda-chuva, que vai chover, tá? O céu ensolarado, sua mãe fala que vai chover, vai chover. Leva o guarda-chuva. Se tivesse que escutar um milhão de vezes a mesma música, qual seria? Olha, eu acho que no momento, pra comemorar, eu ouviria Justin Bieber, Love Yourself. Porque eu amo essa música. Eu colocaria no repeat, assim, olha, eterno. Eu amo essa música. Seria essa. Olha eu chacoalhando, vai mudar muito. Diga uma coisa que você fala um milhão de vezes por dia. Ah, eu falo muitas coisas. Você falou muito palavrão, então eu não vou falar, né? Porque, né? Ah, eu falo muito querida. Oi, querida. Oi, querido. E parças. Eu falo muito parças. Acho que é isso. Olha aqui, eu tenho duas opções maravilhosas. Ser devorada por um milhão de tubarões ou picada por um milhão de cobras. Sempre antes de dormir eu fico pensando nisso. Qual das duas opções eu ia escolher? Meu sonho realmente... Gente, eu acho que nas duas a pessoa tá bem ferrada, né? Nenhum dos dois, gente, tem essa opção. Tubarão tem um negócio com o tubarão. Eu acho que eu prefiro as cobras. Eu acho que eu prefiro o tubarão. É mais rápido, né? Tubarão também, tubarão. Acho que seria uma morte menos horrível. Conte o conselho que sua mãe te deu um milhão de vezes. Nossa, tem tanta coisa que mãe fala, né? É uma bíblia, assim, ó, de mães. Natália, toma água. Nossa, tem tanta. Tem vários milhões. Vamos lá. O que mais, gente? Vamos fazer a lista de milhões de vezes. Natália, não faz o Snap dirigindo. Coisas, né? Realmente. Não pode. Vamos lá. Se pudesse mandar uma coisa ou alguém para um milhão de quilômetros longe de você, quem ou o que seria? Essa é profunda, hein? Acho que seria medo. Eu não gosto de medo. O medo pode ficar um milhão de quilômetros longe. Sai daqui. E de todo mundo. É, gostei. Ah, eu acho que seriam as pessoas preconceituosas. Em qualquer âmbito ou circunstâncias. Preconceituosos contra homossexuais, contra mulheres empoderadas. E qualquer coisa desse tipo vai para um milhão de quilômetros daqui. De preferência, um lugar que não tenha mais ninguém. Fiquem sendo só preconceituosos entre vocês lá e se resolvam. Não quero ninguém perto de mim desse tipo, não. Você tem um milhão de carões para selfie, mas só pode escolher um. Faça o seu carão. Biel. Tivesse um milhão de abelhas atrás de você, o que você faria? Gente, eu ia correr muito, mas assim, ó, que eu li na internet, quando você corre assim, a abelha fica meio zonza e ela não te pega. É real. Eu tô falando sério. Ai, meu Deus do céu. Gente, o que vai sair aqui que eu já tô com a voz, ó, rouca de tanto que eu gritei de felicidade com esse um milhão, vamos ver, pelo amor de Deus. E se tivesse um milhão de boys atrás de vocês, ah, minha querida, a vida tava feita. Um milhão de boys. Eu teria deitado aqui assim, ó, com todos abraçados, comemorando. Um ia pegar um hambúrguer pra mim, o outro ia pegar um refrigerante, o outro milkshake. Minha vida tava feita. Pode ter um milhão de boys? Eu quero agora, por favor. Bom, espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho da festa com a gente. Agora eu vou curtir também, né? Então, ó, feliz um milhão. Tchau.